No Rio de Janeiro, um adolescente ainda é procurado depois da ressaca que atingiu as praias da cidade. E ontem, depois de o mar invadir vários pontos da Orla, o dia foi de limpeza. Mário Dias Ferreira, conta pra gente, bom dia. Bom dia, os bombeiros entram em mais uma jornada árdua, difícil, pra tentar localizar o Leonardo Tavares da Silva, de 16 anos, morador de Resende, no sul do estado, que veio sem o consentimento da família, que não sabia que ele estava aqui na capital, tampouco na praia de Ipanema, onde se afogou com outros dois colegas que foram resgatados com vida por bombeiros que utilizaram o helicóptero no último domingo, durante a forte ressaca. E agora a mãe, Alessandra Rufino, faz um desabafo, inclusive, com essa empresa que fez a excursão, sem autorização dela, para que o filho viesse pra cá. Já está desesperada, sem notícias do filho, ainda acreditando que ele possa ser encontrado o quanto antes. Aí ele veio pra praia sem a minha autorização, com a mulher que fez a excursão, porque ela tinha que ter pelo menos ligado pra mim, pra perguntar, ô mãe, você autorizou o menino, como ele é de menor? Aí eu tive que vir lá de Resende, pra vir pra cá, sem saber de nada, conhecia nada, sem apoio, apoio da prefeitura, que me apoiou, de lá de Resende, pra vir pra cá. Ai, agora eu tô preocupada, tô esperando, se acha o meu filho, do mar que eu acho vivo, em nome de Jesus. E tô na luta. É um resgate dramático. O aviso de ressaca terminou ontem, no início da noite. O mar ainda tá agitado em alguns pontos. Em todo o estado, outros casos de afogamento foram registrados. Um idoso morreu na praia de Cambuinhas, região oceânica de Niterói. E também há registros de Maricá, de Angra dos Reis, trabalhos sendo realizados. E aqui na Orla, agora concentrada a situação pra tentar encontrar esse menino de 16 anos, Leonardo, que veio de Resende, não sabia nadar com os colegas. E, infelizmente, a gente ainda não tem atualizações sobre buscas, né, que recomeçaram com a luz do dia, Megali. Tá bom. Caramba, que situação, hein? Obrigado, Mario. Até já.